Eu presto que o senhor está em casa, preste atenção, rapidamente, pode soltar, preste atenção nessa fala do governador, pode soltar. E no Brasil, tenha que um dia escolher alguém da sua família, dada a inexistência de um leito de UTI, para saber quem vive e quem não vive. É para evitar este drama do colapso da saúde que nós fazemos o isolamento social. E para que ninguém, algum dia, tenha que viver o drama de escolher alguém da sua família, com mais ou com menos idade, para dizer, este vive ou este morre. Gente, tem países hoje que estão fazendo isso. Eu sei que é uma coisa até ruim, mas é para a gente abrir uma reflexão. Tem países hoje que estão fazendo isso. E a gente sabe muito bem que os leitos, eles não são, não tem capacidade para toda a cidade. Não tem capacidade, nem em Piracicaba, nem em São Paulo, nem em lugar nenhum. Em São Pedro, se eu não me engano, são cinco ou oito leitos na cidade de São Pedro. Então, de UTI, tá? Caso venha a evoluir a doença na pessoa que está doente, ela necessite de uma UTI, são cinco vagas. Aqui em Piracicaba também tem um limite de vagas. Fora tudo isso, nós temos que pensar que o leito de UTI não é só para pessoas que têm um COVID. Uma pessoa que tem um derrame, ela tem que ser internada, ela tem que ir para a UTI. Uma pessoa que tem uma doença degenerativa, na última situação dessa doença, talvez ela tenha que passar pela UTI. Então, que a gente possa ter consciência de ficar em casa e ouvir o que os cientistas, o que o governador está falando. Eu fico realmente, eu chego a passar mal quando eu vejo jornalista político, que pega o celular e vai para a frente do hospital falando, olha aqui, ó, eu estou na frente daqui, não tem nenhum, aqui não tem nenhuma vítima. Ó, tem vagas, tem só cinco, das 15 vagas de UTI, só tem cinco ocupada. Eu acho isso de uma ignorância tão grande, porque doença, ela não para, ela evolui. Se hoje nós temos 15 vagas, talvez amanhã falte 15 vagas. Será que precisa ter um mínimo de senso? Tem que ser muito ignorante ou, ou, tem alguma coisa por trás que está valendo a pena falar uma besteira dessa. Se eu fosse na cidade de São Pedro, há uma semana atrás, tinha cinco vítimas, cinco pessoas infectadas. Falou na cidade de São Pedro, tinha cinco, há uma semana atrás. Cinco não, perdão, tinha oito. Para quê? Aqui está tranquilo, tem oito. Mas eu não posso falar uma coisa dessa, porque se tem oito, daqui a três dias, daqui uma semana foi o que aconteceu, sabe quantas vítimas é lá? Abre o gráfico para nós. Em uma semana e meia, de oito, sabe para quantas pessoas infectadas na cidade de São Pedro? Então tem que ser, gente, tem que ser muito ignorante para falar uma coisa dessa. Quando eu falo ignorante, é, eu estou tentando adivinhar, estou tentando pensar que a pessoa é ignorante, quer dizer, ela não sabe. Não é que ela está sendo uma pessoa má, ela não sabe. Ó, casos suspeitos, casos confirmados, de oito da semana passada, passou para trinta. Desses trintas, por enquanto não tem nenhum hospitalizado. Mas pode ser que desses trinta, pode acontecer que quinze, ou dez, ou cinco, evolua para um estado gravíssimo. Tem que ser internado. Se hoje está trinta, quanto que vai ser daqui a uma semana, se as pessoas não ficarem em casa? Esse é o ponto, gente. Então, cuidado para esses filmezinhos no Facebook, dessas pessoas que se acham, sabe daquele pensamento, é só uma gripezinha? Não é só uma gripezinha. Tem gente jovem perdendo a vida.